Pierre, quanto tempo demora para eu receber os 60 mil pontos lá, 60 mil milhas, né? Do cartão TudoAzul, Visa Infinity, do Banco Itaú? Ai, meu Deus do céu, essa pergunta aqui algumas pessoas têm me feito também no Instagram e aqui também uns inscritos aqui no canal, né? Bom, o cartão Itaú Infinity Azul, né, da Azul, ele fala lá que são 60 dias, tá? 60 dias para acreditar na sua conta os 60 mil pontos de bonificação. E aí, que bonificação que é essa? É assim, gente, olha, quando você vai adquirir o cartão Azul, né, Infinity, do Banco Itaú, você utilizando 20 mil reais na primeira fatura, pagando a fatura de 20 mil reais na primeira vez, no segundo mês também 20 mil reais, no terceiro mês também acima de 20 mil reais, você ganha 60 mil milhas de bônus, tá bom? E aí, tem pessoas que utilizaram, pediram o cartão, receberam o cartão Visa Infinity Azul, né, do Banco Itaú e conseguiram fazer isso. Pagaram a primeira fatura no valor de 20 mil reais, acima de 20 mil reais, a segunda fatura também, no segundo mês, acima de 20 mil reais, a terceira fatura também, acima de 20 mil reais, só que o Banco Itaú ou a Azul não acreditou ainda o bônus, né, os 60 mil pontos bônus lá, que era garantido ou é garantido. E aí, ficaram com dúvidas, será que vai ser acreditado? Bom, quando você vai adquirir esse cartão, você pode ver lá que nas regrinhas, fala isso aí, tá bom, gente? São 60 dias para ser acreditado, tá bom? Então, assim, não se preocupe que vai ser acreditado. Mas, eu fui atrás verificar e tem muitas reclamações, inclusive no reclame aqui do Brasil, tá bom? Muitas pessoas reclamando que Azul ou o Banco Itaú não acreditou, né, os 60 mil pontos. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que ligar, entrar em contato com o pessoal por lá para recreditarem, porque tá lá, se você gastou certinho, acima de 20 mil reais, além de você ficar livre da anuidade, você tem direito a 60 mil milhas, tá bom? Se não chegou para você ainda, já passou os 60 dias, não chegou para você ainda, você entra em contato, tá bom, com o Azul, entra em contato com o Banco Itaú para que eles possam verificar o que aconteceu e acreditar para você, tá bom? Mas, sim, tem pessoas reclamando que ligaram no Azul, ligaram no Itaú e pediram tempo para poder verificar sobre isso. E, olha, não resolveram. Finalizaram a reclamação sem resolverem o problema. Ai, que absurdo, que coisa de louco, porque você tá lá gastando, né, 20 mil reais no cartão, já esperando ver os seus 60 mil pontos ou 60 mil milhas, porque já cai direto lá no programa Tudo Azul, né? E não cai. Ai, é um absurdo, né? Eu, por exemplo, tenho, deixa eu ver aqui, tenho 40 hoje, tenho 50 dias hoje. Tem 50 dias hoje, tá, fazendo 50 dias hoje, que já paguei a terceira fatura acima de 20 mil reais no meu cartão Infinity Azul do Banco Itaú, tá bom? Então, 50 dias e até hoje ainda não caiu os meus 60 mil pontos ou 60 mil milhas de bônus. não caiu na minha conta, todos os tantos dias eu vou lá e olho e ainda não caiu. Mas eu vou contando para vocês aqui se vai cair ou não, ou se não cair, por que que não caiu. E se caiu, eu conto aí por que caiu. E se eu não conseguir cair, por que que o banco não... Eu vou contando para vocês tudo aqui, tá? Se é o banco, se é a Azul, tá bom? Mas assim, fiquem tranquilos, esperem os 60 dias numa boa. Depois, ó, são 60 dias depois dos 3 primeiros meses, tá? Vamos supor, primeiro, segundo, terceiro mês. Pagou acima de 20 mil reais? Espere 60 dias depois, tá? Você pagou a fatura. Pagou a fatura? Espere 60 dias. Aí vai cair para você. Tem que cair. Se não cair, vamos juntar todo mundo e vamos ver o que está acontecendo. Mas é isso, gente. Um beijo para vocês, abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.